Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, o telespectador acompanha Raul Makusuyama, que se dirige para mais uma ocorrência em nosso município. Raul Makusuyama. Bom, Marconi, caros telespectadores e internautas, acompanham a Nova TV Canal 14 à noite no município de Nova Friburgo e façam imagens de uma Duster, uma viatura da polícia militar aqui da cidade de Nova Friburgo, na região serrana. Viatura que pertence ao 11º Batalhão. Dentro dessa viatura está a guarnição formada pelo Sargento Demani, Cabo Tiago e Soldado Spitz. Eles atendendo a um chamado de moradores do Cordoeira, fizeram uma incursão ao Cordoeira agora à noite e lograram com a prisão de um jovem que estava portando uma pistola. E para surpresa desses policiais, eles acabaram por colaborar com uma situação também envolvendo colegas policiais do 11º Batalhão que aconteceu na noite de ontem, envolvendo uma troca de tiros no bairro de Santa Bernadette. Na troca de tiro aconteceu a fuga de um menor e, aparentemente, esse menor que foi preso, que estamos fazendo imagens agora na 151DP, é o jovem que fugiu lá do Santa Bernadette e tentou abrigo na casa de parentes no Morro do Cordoeira. Ele está com a pistola e agora está sendo entregue à autoridade policial da 151DP e com ele a pistola que estava municiada, um carregador, um duplo carregador capaz de fazer e efetuar vários disparos. Essa arma foi usada também naquele conflito lá no Santa Bernadette, onde policiais da Patamo e uma outra viatura da polícia militar, uma caminhonete da Mitsubishi, foram recebidos à bala ontem à noite no Santa Bernadette. E agora à noite, através da solicitação de moradores do Cordoeira, a guarnição que tem à frente o sargento Demani logrou com a prisão. Imagem da pistola, do carregador e de toda a munição. E o mais impressionante e preocupante, caros telespectadores e internautas, é que essa pistola municiada estava na mão de um menor de 17 anos. E agora se encontra aqui na delegacia e conversa com a autoridade policial, o delegado de plantão. Então cabe a você, morador, continuar apoiando os policiais civis e militares de nossa cidade, denunciando e entregando todos aqueles que estão criando situações de cunho criminoso em nosso município. Fazendo assim, você estará contribuindo para a segurança do seu filho, do colega do seu filho da escola, do professor onde seu filho estuda, e também de diferentes outros profissionais que ocupam diferentes funções em nossa cidade, preservando essa integridade de pessoas produtivas. Parabenizamos a guarnição do sargento Demani, do 11º Batalhão, parabenizamos a todos os policiais civis e militares de nossa cidade, e também parabenizamos as pessoas de bem, que vêm contribuindo para o trabalho dessas polícias, mantendo assim a nossa cidade segura. Nosso telefone é 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br, lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.